Meu amor tá lançando só CAB Eu locão de droga, restereu o lugar de barra Eu vou da tapa no vento igual que eu tapar nessa cara Eu vou dar tapa no vento e vou dar tapa nessa cara Eu loucão de droga, acho ele o loucão de bala Eu loucão de droga, acho ele o loucão de bala Eu vou dar tapa no vento e vou dar tapa nessa cara Eu só com sua buxita, a noite toda sem a parada Eu soco só a buceta a noite toda sem parar E aí, boto na buceta sem parar sem machucar Eu boto na buceta sem parar sem machucar Eu boceta o caca, tu caca, tu caca, tu caca sem parar O bombon ta lançando só pedrada, pedrada, pedrada Eu loucão de droga, este é meu lugar de bala Eu loucão de droga, este é meu lugar de bala Eu vou dar tapa no vento igual do tapa na sacada Eu vou dar tapa no vento igual do tapa na sacada Eu loucão de droga, este é meu lugar de bala Eu loucão de droga, este é meu lugar de bala Eu vou dar tapa no vento igual do tapa na sacada Eu soco só a buceta a noite toda sem parar Eu souco só a buceta a noite toda sem parar E aí, boto na buceta sem parar sem machucar Eu copo lá pro seta separado Eu vou catucar, 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 catucar